Eu sei o lado da vida, de uma vida que não vivi Foi a força em vida, de um dia que perdi Mas sou alma nova, caro a cor lá no fundo Eu aceito a prova, sou outra farsa do mundo Vou sair dessa avenida, de um outro lado desta vida Estrada em cada esquina, vou dar-se o olhar Liber a minha filha, e voltarei a olhar a vida Minha alma seca, vai, sem saber Começa aqui, vem, eu sei Minha alma seca, vai, sem saber Minha alma seca, vai, sem saber Não estou até lá Já não há paixão, não O amor ficou acabado Estrada no coração Vou sair dessa avenida, de um outro lado desta vida Buscar em cada esquina, um abraço ou um olhar Viver a minha filha, viver a minha filha Viver a minha filha, e voltar a sonhar E voltar a sonhar, poder amar Eu sou um outro lado desta vida E voltar a sonhar, uma sonhar Que é essa avenida Cantando o outro lado desta vida Buscar em cada esquina, um abraço ou um olhar Viver a minha filha, e voltar a sonhar Sua